OU! Eu... Calma... Oh, 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 Anílio! No final, quem foi que morreu, caralho? Oh! Está mais na cara com a coidinha? Já não fica, já não fica, já não fica... Ah, foi com a conta, pá. Oh, tem de fazer amanhã uma limpeza, com os amigos, pá. Vai ao hospital, pá. Ah, mas... Ah, 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 ah! Fila-de-conta, esquenta... Quem foi para o hospital? Ah, já sei. Mas onde é que desagrou? Esta agora, aquela doença... Onde é que desagrou esta porra aqui da polva? Coitado. Mas ainda é final de quando este... Quem foi para o hospital? Neste ano em que as tricanas fazem 25 anos e que o António Pereira recebeu, como sabem, a medalha de reconhecimento de polveiro, nada melhor do que culminarmos o ano com esta revista popular em que envolve tanta gente em que envolve já segunda e terceira geração o que quer dizer que as tricanas, que a cultura popular que as nossas tradições vão continuar a ser passadas e vão continuar a ser representadas neste espaço. Por altura do dia da cidade decidimos atribuir a medalha de reconhecimento para o beirão António as pessoas achavam que isso também era uma distinção que só era para alguns. E que o António Pereira, que leva mais de 50 anos dedicado à cultura popular, ao desporto, a tudo aquilo que tem sido a sua atividade, que era, talvez, uma pessoa que nunca teria esse reconhecimento. Eu acho que pessoas como o António Pereira são um exemplo para o resto dos cidadãos e para todos aqueles que se dedicam de forma apaixonada, mas desinteressada à cultura e aos outros. António, parabéns pela tua dedicação, parabéns por aquilo que tens feito por todos nós, e a vocês todos, continuem a representar e a demonstrar que na Póvoa do Varzim há bons artistas e boa tradição de teatro. Muito obrigado a todos.